Esse é um vídeo para leigos que sempre tiveram a curiosidade de saber como funciona os baixos do acordeon. Esse monte de botões, pra que serve? Eu toco de forma aleatória ou tenho uma sequência? Que diferença faz tocar os baixos? Essas perguntas serão respondidas nesse vídeo. E no final, eu vou passar um material para as pessoas que, além de terem essas curiosidades, querem dar os primeiros passos no acordeon de forma gratuita. Então, vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Estevam Ewald, sou professor de acordeon aqui da Fisarmônica. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a função dos baixos, principalmente para as pessoas que sempre tiveram essa curiosidade, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes para não ser um vídeo muito técnico, tá bom? Vamos lá! Qual é a função dos baixos, afinal? A função dos baixos é de acompanhar o que será feito aqui no teclado. Ou seja, enquanto o teclado vai fazer uma melodia, um acorde, aqui vai ter uma parte mais rítmica, né? Uma função rítmica. Vamos ver na prática? Se eu faço, por exemplo, essa melodia aqui, ó... Precisa de um acompanhamento, né? Então, é isso que o baixo vai fazer, ó... Basicamente, os baixos do acordeon têm a mesma analogia como um violão, que faz o ritmo ali com a mão direita. Só que além do ritmo, tem também a parte melódica e harmônica. Ou seja, eu tenho as melodias... Que são as notas. Temos também os acordes... Acorde maior, menor, sétima... E com isso, a gente consegue fazer ritmo. Por exemplo... Isso só na mão esquerda. Só que algumas pessoas que estão assistindo podem ficar com a seguinte dúvida... Mas professor, você falou que tem notas, tem acordes... Mas qual que é a diferença de nota pra acorde? Bom, na prática é isso aqui, ó... Nota é quando a gente toca uma nota mesmo. Por exemplo, isso aqui é a nota dó. Lá a gente também tem essa nota dó. E a gente tem outras notas, né? E assim repete esse processo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que além das notas, a gente tem os acordes. O que é um acorde? É quando você aperta mais de três sons. Três ou mais sons. Então, isso aqui é uma nota. Isso aqui é um acorde. Tá vendo? Porque eu estou apertando três notas ao mesmo tempo. Então lá, isso que facilita no acordeon. A gente pressiona um botão apenas. E já gera o som dessas três, ó. Já tem o som dessas três. Diferentemente pra quem toca teclado, piano. Tem que apertar as três na mão esquerda. Então fica mais difícil. Pra nós, isso facilita. É só um botão. Certo? E esse padrão se repete pra todos os outros. Isso de acordo com a organização das bolinhas. Você reparou que as bolinhas, elas estão organizadas numa vertical e numa diagonal? Isso não é coincidência. É justamente pra entender que quando você tem uma bolinha aqui que corresponde a uma nota. Por exemplo, se eu chamar essa aqui de nota Lá. Essa daqui vai ser o acorde maior desse Lá. Porque está organizado nessa diagonal. Isso eu estou falando de uma forma mais resumida. Ó, só pra você entender. Se eu chamar essa aqui de nota Dó. Tá vendo essa coluna diagonal aqui, ó? Então, essa daqui que está logo abaixo dele, ó. Vai ser o acorde maior do Dó. Justamente porque o Dó é a nota predominante. Ela que manda. Então, aqui vai ser o acorde maior dela. Assim como se eu descer nessa mesma diagonal. Aqui vai ser o acorde menor. Adivinha de quem? Do Dó. Aqui vai ser, por exemplo, o acorde de sétima. Existem vários acordes, tá bom? Mas, por exemplo. Aqui é o acorde com sétima. De quem? Desse Dó. Porque está exatamente nessa diagonal. E assim vale pra última também. Nossa, mas você falou de acorde maior, acorde menor, acorde com sétima. Eu nem sei o que é isso. Não se preocupe. Isso aí é só pra você entender que existem diferentes tipos de acordes. E que eles vão respeitar aquela nota predominante. Mas como saber qual é a nota predominante? É justamente na segunda coluna dos baixos do acordeão. Isso no acordeão de 120, de 80, pra baixo, né? Pra menos. Então, toda segunda coluna, ela vai ter a nota chamada baixos fundamentais. Ou seja, uma nota aqui é igual uma nota aqui no teclado, né? Assim como a primeira coluna. Só que a partir da terceira, quarta, quinta e sexta coluna são os acordes. Esses acordes que eu mencionei. Então assim, quem manda aqui nos baixos do acordeão é exatamente essa segunda coluna. Por isso que são chamados baixos fundamentais. E é exatamente nessa coluna que a gente tem as marcações. O que que são essas marcações? Você vai perceber que olhando assim parece que os botões são tudo iguais, né? Essas bolinhas são todas iguais. Só que quando você passa o dedo nessas bolinhas, tem umas que são diferentes. São exatamente essas marcações pra você saber onde que você está. Porque tecnicamente não dá pra ver. Então a gente sente essas bolinhas. É um instrumento feito pra cego, né? Mas apesar de dar essa impressão da tamanha dificuldade. Mas com essa referência e com essas dicas que eu dei da referência dos acordes. Isso facilita muito em alguns processos. Inclusive alguns legos até podem perguntar. Nossa, mas eu preciso decorar toda essa quantidade de botões? Na verdade não. No início a gente só decora três botões. Que é de fato o Dó. Que tem exatamente essa marcação. Quando eu passo o dedo. Ela tem essa marcação. Então eu sei que aqui é o Dó. Então a gente aprende ela. O que está abaixo que é o Fá. E o que está acima é o Sol. Isso várias e várias músicas utilizam apenas desses três acordes. Então assim. Eu particularmente que já tenho anos de experiências com acordeon. Eu não sei assim. Uma facilidade de saber. Aqui, nota essa aqui. Se eu fazer assim de forma aleatória. Tecnicamente eu não sei. Eu tenho que pegar uma referência. Ah, aqui é o Mi. Então aqui vai ser o Dó sustenido. Certo? Então é assim basicamente. Então no início não é necessário ficar decorando. Outro ponto importante é o seguinte. Como os baixos do acordeon tem um desempenho de fazer o ritmo. Tecnicamente esse ritmo ele se torna constante, né? Assim como o cara lá da bateria. Ele mantém aquele ritmo do início ao fim da música. Aqui não é diferente. Quando você faz esse ritmo constantemente. Você tende a ficar no piloto automático. Isso é ótimo para você não ficar pensando muito nos baixos do acordeon. E aí você consegue pensar mais aqui no teclado. Ou seja, o que eu quero dizer é. Quando você faz esse ritmo aqui ó. Não fique pensando em qual nota que eu estou apertando. Mas pensa no ritmo. Eu vou fazer isso em um outro botão que eu nem sei qual é. Nem sei que nota é essa. Vamos supor. Aí eu vou fazer o ritmo com o mesmo dedilhado. Com os mesmos dedos, né? A mesma mecânica. Ou seja, isso facilita muito na hora de você tocar as músicas. Sabe aquele filme do Charlie Chaplin que ele fica lá fazendo o mesmo movimento lá na fábrica? É, já entreguei até a minha idade aqui inclusive. Mas ele faz aquele movimento e mesmo ele tendo terminado ali o seu trabalho. Ele continua fazendo aquele movimento porque é repetitivo. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então isso facilita muito. Ah, e um detalhe. Apesar de ter essa quantidade de botões, a gente tem repetições de notas. Num acordeão de 120, por exemplo, geralmente tem três repetições. Numa região central do acordeão, tem uma mais aqui embaixo. Por exemplo, esse Dó é igual a esse aqui ó. Às vezes desce o botão também ó. Eu estou apertando esse aqui e esse aqui também está descendo. Porque é exatamente a mesma nota. Assim como tem aqui em cima, né? Essa nota aqui. Então tem muitas repetições. Ah, por que que tem essas repetições de fato? Para justamente você ter aquela mesma nota em um outro local. Às vezes você está tocando aqui em cima e você precisa daquele Dó. Em vez de você ir lá embaixo, você tem ele aqui em cima. Agora você que ficou até o final, chegou a hora de eu te dar o meu material gratuito para quem quer aprender acordeão. Eu estou falando da minha Masterclass chamada Do Zero à Primeira Música. Se você quer dar os primeiros passos de forma correta, convida a se inscrever nessa Masterclass gratuita. O link vou estar deixando na descrição e nos comentários. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Comente aqui embaixo para eu saber. Um abraço e até a próxima. Fui!